Olá, bem-vindos à fase 1. Finalmente a gente vai começar a montar o cubo e vai começar a entregar resultado. O objetivo dessa fase e o desafio é montar a primeira camada completa, corretinha, e a gente vai ter a oportunidade de provar que você realmente estava qualificado para essa tarefa, de acordo com o processo de qualificação, e que a fase de ambientação também foi efetiva, portanto você vai entender os comandos, vai estar familiarizado com os movimentos e vai poder executar de acordo com as orientações e alcançar facilmente o objetivo. Então a expectativa é muito alta, então vamos rapidamente para a parte prática. São dois vídeos, duas sequências, sequência 1 e sequência 2. A sequência 1 tem um vídeo de 3 minutos e 20, a sequência 2, um vídeo de 6 minutos e 20. Portanto, esperamos que você consiga finalizar o primeiro desafio bem rápido, a expectativa é em torno de 30 minutos, e aguardo vocês na fase 2, já com a primeira camada montada. Boa sorte! Obrigado! E aí E aí